Em destaque, oferecimento, Andressa Alonso Fotografia e Filmagem, Tônica, Consultoria e Treinamentos, Gênesis Formando Cabeças, Consultoria Mandala e Unisal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, um programa produzido pela Rádio Brasil, pelo portal SB Notícias e pela TV SB Notícias. Para anunciar ou entrar em contato conosco, agendando entrevista, acesse o endereço que está aparecendo agora no seu vídeo. O Empresários em Destaque, desta terça-feira, traz como entrevistada a fisioterapeuta barbarense Paula Ferraz, e é com ela que nós vamos conversar a partir de agora. Paula, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque, é uma grande alegria e uma imensa honra tê-la por aqui. Muito obrigada, Anderson, obrigada pela oportunidade do canal SB Notícias de me recepcionar e dar essa oportunidade. Maravilha. Nós estamos começando um pouquinho atrasado hoje por um problema técnico que nós tivemos agora antes, mas agora está tudo absolutamente em ordem. Ô Paula, eu quero começar aqui a nossa conversa tratando um pouco ou muito da sua atividade profissional. Você é fisioterapeuta e trabalha aí no campo da geriatria. E nesse sentido, eu gostaria muito de saber, primeiramente, para a gente conversar, o que essa atividade profissional significa para você, para a sua efêmera existência? Uau! Bom, realmente, Anderson, eu sou fisioterapeuta há 12 anos, quase já há 13 anos, e realmente a parte, a área da geriatria sempre foi muito interessante, sempre foi uma área que sempre me chamou muita atenção. Eu lembro que desde a época da faculdade, eu fiz a universidade aqui de Piracicaba, a UNIMEP, e um dos momentos de estágio, na reta final já de formação, nós passamos pelo Lar dos Velhinhos, para a aprendizagem, realmente. Então, sempre eu gostei bastante dessa área, tanto é que na época de conclusão de curso, da apresentação de monografia, eu já escolhi a área da geriatria para fazer o meu TCC, o trabalho de conclusão de curso. E aí, depois, eu já, desde quando eu me formei, já comecei com alguns atendimentos na área da geriatria, depois expandi para outras áreas, já trabalhei com crianças, tive a oportunidade de trabalhar na APAI, aqui de Santa Bárbara, mas realmente o meu grande foco sempre foi a geriatria. Então... Tá, e me diga uma coisa, o que os idosos, eles conseguiram te ensinar, Paula? Muito, né? Eu acho que quando nós falamos de lidar com idosos, seja na área da fisioterapia, ou qualquer outra instância, desde uma visita a um idoso, eles têm muito sempre a nos ensinar, né? Então, as experiências de vida de um idoso sempre agregam na nossa caminhada de vida, né? E lidar com eles, para mim, é encantador. E algo assim que sempre me chama muito a atenção é a vivacidade que eles passam realmente durante o atendimento da fisioterapia. Agora, falando um pouquinho mais específico do que acontece durante um atendimento de fisioterapia, claro que eu atendo vários tipos de idosos, cada um nas suas condições de saúde, mas lido muito com alguns que têm um envelhecimento melhor, com uma qualidade de vida muito boa. Então, eu lido, eu tenho idosas de 90 anos, 92 anos, que me recepcionam na casa dela, no lar dela, né? Recitando uma poesia, por exemplo. Então, realmente, existe uma troca fantástica. Eu, com os meus conhecimentos, com o que eu estou ali para executar naquele momento, mas, assim, a história de vida delas, né, ou deles, realmente me agrega muito como pessoa e como profissional. Ô, Paula, você me lembrou agora o Ferreira Goulart, né? Quando ele disse que a arte existe porque a vida não basta. E você acaba de citar que já viveu essa experiência, né, de ser recebida aí por uma declamação de uma poesia. E aí, eu gostaria muito de saber, Paula, como que a arte, no seu ponto de vista, pode contribuir para o envelhecimento? Muito. Muito. Tanto é que eu falo bastante para algumas pacientes minhas que têm condições, realmente, de leitura, de acesso a um livro, acesso a poesias e acesso a escrita, que têm condições de praticarem realmente isso. Primeiro, que vai estar trabalhando aí o que a gente chama de uma recuperação, uma reabilitação cognitiva, né? Trabalhando a memória dela, a aprendizagem, enfim. A questão de escrever uma própria poesia, por exemplo, que está ali num livro, de passar, transcrever num caderno. Então, vai estar trabalhando a parte motora também, né, de movimentos finos, que eu falaria. E além da leveza que vai trazer para a vida, né, a parte emocional de estar em contato com essa oportunidade, seja num livro, seja numa revista, seja através de uma poesia. Mas, com certeza, o que a gente estava conversando nos bastidores, né, estar em contato com essas histórias, sejam elas reais ou fictícias, né, acaba trazendo uma certa leveza para a vida, né? E também acaba proporcionando uma maior sociabilização no encontro com a família, com os amigos, e conversar a respeito disso. Então, eu acho muito positivo, realmente, para o idoso. Eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Ô Paulo, e agora, quando a gente fala de... você fala, né, da questão do desejo de viver, nessa experiência que você tem com eles, em linhas gerais, quais são os desejos que eles ainda alimentam e se tiverem anos de vida e vitalidade, eles seguramente realizarão? Olha, muitos deles já relatam assim, Ah, mas eu já vivi bastante, já tive bons momentos na vida, os meus filhos já estão crescidos, já vi meus netos, muitos já têm os bisnetos, né? Então, assim, eles procuram viver e falam assim, eu quero viver em paz, né? Com momentos de harmonia com a família, nos encontros. Mas, realmente, assim, dentro das condições que se encontram, a maioria, né? É viver de um modo tranquilo, né? E no tempo, muitos deles relatam isso, o tempo de Deus, né? Então, eles falam muito isso. Ah, eu já vivi bastante, mas tudo é o tempo de Deus, né? Então, enquanto eu estiver aqui, eu quero estar bem, quero estar comendo coisas gostosas, realizando alguns passeios, né? É isso que eles me reportam. Agora, me diga uma coisa, você traz nessa nossa conversa o conceito da espiritualidade no contexto da existência com os seus pacientes. E aí, eu gostaria de saber, ô Paula, você consegue enxergar uma diferença muito marcante naqueles que têm e naqueles que não têm essa aproximação espiritual? A grande maioria do público que eu lido, principalmente, né, dos idosos, a maioria, eu diria até todos, tá? Realmente, tem esse lado espiritual, né? A maioria, né, nessa questão... Não estão falando de religião, tá? Sim, sim. A questão da crença em Deus. Sim. A maioria desse público que eu lido. E isso faz muita diferença pra caminhada deles, né? Então, não só deles, mas como de todos nós, então, o tempo todo existe uma troca. Então, existe uma... Eles falam muito da questão de... É o tempo de que Deus quer na nossa vida, né? Então, o que foi possível acontecer, o que ainda está acontecendo. E é muito interessante, Anderson, eu falo assim que eu sou muito grata, porque a grande maioria dos meus pacientes não são aqueles pacientes que ficam murmurando, e que ficam reclamando, sabe? Vive com as limitações, é fato, né? Sim. Normal, né, uma pessoa de seus 90, 92, 3 anos, ter algumas limitações, mas não são de ficar reclamando muito. Pelo contrário, até tira sarro, brinca, né? Ah, minhas perninhas já não estão mais tão fortes, enfim. Então, fica uma coisa mais leve. E a pessoa que ela tem condições de viver dessa maneira, com certeza, ela vive mais leve. Mais de bem com ela, de bem com o tempo que ainda tem aqui, né? Sim. E me diga uma coisa, Paula, em linhas gerais, como tem sido a participação da família em relação a esses idosos? Como é que tem sido esse relacionamento? Muitos deles participam de modo ativo, sempre a gente está em comunicação, em contato, né? Até por facilitar o WhatsApp, facilita muito esse contato. Eu sempre peço permissão para a família, logo que eles me contratam, se eu posso fazer fotos, às vezes até alguns videozinhos durante a sessão, para que eu passe para eles, para que eles acompanhem, para que eles vejam, até mesmo depois de um certo período de tratamento, de acompanhamento, para que eles possam ver alguns resultados também. E na maioria das vezes sempre tem muitos resultados, resultados positivos. Então, a participação da família eu procuro realmente fazer de um modo que seja bem próximo. Tanto do trabalho que eu estou realizando com o paciente, com o familiar deles, e também o que eu posso ir orientando de cuidado, seja a nível domiciliar, seja a nível na rua, enfim, eu sempre estou em contato com a família, trazendo eles para perto, porque tem que haver uma relação muito próxima. E eu gostaria de saber se você já viveu a experiência de cuidar de algum idoso que não tem um relacionamento familiar, ou mesmo não tem filhos, né? Mas antes disso, Paula, eu quero convidar você que nos acompanha, essa entrevista está sendo transmitida ao vivo. Então, enquanto estivermos aqui, se desejar enviar uma pergunta para a Paula, fique absolutamente à vontade. Paula. Anderson, eu não tive essa experiência, em toda essa caminhada, por incrível que pareça, não tive nenhum problema, assim, com algum paciente meu idoso, de que a família não participasse. Então, não sei trazer um relato já vivido, né? Mas eu acredito que seja um certo empecilho realmente para o profissional, né? Até mesmo porque o fisioterapeuta não está na casa, no domicílio, ali diariamente, né? Mas claro que tem situações que colegas meus já reportaram, e que isso acaba, assim, gerando uma certa dificuldade. Porém, a gente procura ao máximo tratar do paciente, das queixas do paciente e dos ganhos que a gente pode trazer para esse paciente, né? Seja na qualidade de vida, no dia a dia, melhora da mobilidade, melhora de força, melhora de cognição, enfim, né? Alívio de dores, que a grande maioria nos busca relatando dores físicas no caso. Então, a gente, claro que em primeiro momento, o nosso foco é o paciente. Quando nós temos o familiar para interagir, para colaborar, ótimo. Mas também, se não tiver, a gente tenta ao máximo proporcionar o melhor atendimento, com a melhor qualidade ao nosso paciente. Quando você fala do relato, né? Das dores, aí eu gostaria muito de saber como o trabalho de uma fisioterapeuta contribui efetivamente para o alívio dessa dor. Muito. Se tem um profissional que lida diretamente com as dores físicas de um paciente, seja ele um idoso, um adulto, um jovem, uma criança, é o fisioterapeuta. É o profissional da área da fisioterapia. Então, dentro da fisioterapia, nós temos diversos recursos, sejam a nível de aparelhos, sejam a níveis manuais também, né? Que, para o fisioterapeuta, o nosso maior equipamento são as nossas mãos, né? Então, realmente, a gente consegue vários recursos, várias técnicas para proporcionar alívio de dores dos pacientes. E hoje, o seu trabalho, ele admite uma relação multidisciplinar com vários profissionais, Paula? Porque as dores, a gente sabe, né? A nossa existência humana proporciona as dores físicas, porém, também as nossas dores emocionais. E, nesse sentido, eu gostaria muito de saber como que você realiza esse trabalho ou a sua equipe? É de grande valia essa comunicação multidisciplinar, seja com o médico geriatra, seja com o médico ortopedista, tá? Às vezes, até o médico cardiologista, que, normalmente, o cardiologista que acompanha de mais próximo, ou, às vezes, com mais frequência no decorrer do ano, com o profissional da área da psicologia. Às vezes, a gente encontra alguns pacientes que fazem, estão num processo terapêutico, né? Então, realmente, essa interação multidisciplinar é muito importante, né? Um outro profissional de extrema importância é o médico neurologista, né? Então, a gente sempre procura estar em contato com esses profissionais para, realmente, melhor ofertar um cuidado como um todo para o nosso paciente. Ô, Paula, seguramente, assim, acho que qualquer outro colega que estivesse aqui, ou outra pessoa que estivesse aqui, iria fazer essa pergunta para você, visto que você trabalha exatamente nesse campo da geriatria. Quais são as suas dicas para um bom envelhecimento, Paula? De uma vez por todas, a gente sabe que a atividade física é primordial, Anderson, para um bom envelhecimento. E, também, uma alimentação balanceada. Então, a gente não precisa falar, assim, de radicalismos. Não é isso que eu vou pregar. Eu acredito que os colegas da área da educação física, né? Também não ficam pregando isso. E, até mesmo os próprios nutricionistas. Ninguém quer pregar, assim, de você ser um super atleta ou de você ter uma alimentação 100% balanceada, né? Às vezes, uma alimentação 100% balanceada para você não vai ser a mesma para mim que não vai ser para o meu paciente lá de 80 anos, né? Mas, realmente, ter equilíbrio e praticar atividade física é primordial. Para que, amanhã ou depois, a gente não tenha um envelhecimento não saudável. Então, hoje em dia, tem se falado muito a respeito disso. Sabemos que o nosso país está envelhecendo cada vez mais. A população está envelhecendo cada vez mais. Mas, ainda, o idoso no Brasil, ele envelhece doente. Então, nós precisamos rever, de uma vez por todas, essa questão. Qual o estilo de vida que eu estou tendo hoje, com os meus 30, 40 anos, para que eu tenha, quando eu estiver lá nos meus 70 anos, uma condição física muito boa e uma condição orgânica também muito boa. Então, claro que a gente não vai falar assim, ah, eu como doce, não tem problema eu ingerir muitos doces hoje. Mas, a gente está pensando que daqui a 10 anos, as nossas condições já não serão mais as mesmas. Então, sim, ações que nós tomamos hoje, decisões que nós tomamos hoje, é para refletir daqui a 10, daqui a 20 anos. Até mesmo porque nós estamos numa caminhada para os 100 anos, né? Sim. Então, vai ser normal a gente encontrar com pessoas com 100 anos. Então, qual condições de vida que nós queremos chegar lá? Paula, para a gente fechar esse primeiro bloco, gostaria muito de saber. Em 2017, o IBGE apontou que nós, brasileiras, nós éramos 30 milhões de idosos. E esse número, como você disse, vai crescer e muito. Pergunto, no seu ponto de vista, o país está preparado para receber os novos idosos nos próximos anos? O país, hoje, em 2020, em janeiro de 2020, ainda não. Mas está tendo um movimento muito importante, seja nível governamental, seja nível de profissionais da área da saúde, seja nível de pessoas que querem empreender nessa área. Então, sim, está havendo um movimento importante e acredito que, em pouco tempo, nós vamos estar melhor preparados. Nós, acho que estamos recebendo aqui, Paula Ferraz, é isso? Direção, Paula Ferraz. Minha filha, sua mãe? Meu pai, Paulo Ferraz. Ah, Paulo Ferraz, perdão. Obrigado, viu, Paulo, pela audiência e pelo carinho. Maravilha. Paula, nós vamos agora para um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta para a gente continuar esse nosso bate-papo. Maravilha. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque. Voltamos em instantes. Aos questionadores. Aos que fazem a diferença em um mundo indiferente. Aqueles que não ficam de braços cruzados. Fazem acontecer. Vão em busca de novas soluções e respostas. São essas pessoas que nos inspiram a reinventar a nossa forma de ensinar. Queremos os protagonistas. Sempre emendedores. Os realizadores. Queremos você que afirma. Meu futuro, eu mesmo faço. Vestibular Unisal. Você está assistindo o programa Empresários em Destaque, que nessa terça-feira traz a fisioterapeuta barbarense Paula Ferraz. Paula, eu gosto de deixar essa segunda parte do programa para discutir questões de ordem existencial. E eu gostaria muito de saber da Paula, especialmente porque a Paula trabalha nesse campo da geriatria. Como que a Paula Ferraz conceitua ou enxerga o futuro? Uau! Eu sou bastante otimista. É uma pergunta que caberiam muitas respostas. Passaríamos a tarde aqui conversando, mas sempre com uma visão positiva de futuro. Eu acho que isso é o que falta muito no ser humano como um todo. Acaba, às vezes, alguns pilares desmoronam e acabam fazendo com que todos os outros acabem desmoronando. Mas a gente precisa realmente sempre aprender a resgatar e ter essa visão positiva de futuro, seja a nível pessoal, seja a nível profissional. E lidar com pessoas, lidar com vidas, lidar com recuperação de saúde me proporciona muito isso. Esse entusiasmo em viver e procurar cada vez mais viver bem, com responsabilidade. Paula, tem uma pergunta que eu gosto de fazer para os meus convidados, que trata de uma fala do Steve Jobs. Ele disse que ele trocaria toda a experiência dele para passar uma tarde com Sócrates. Eu gostaria de saber de você, você trocaria a sua experiência de vida para passar uma tarde com quem e por quê? Tem uma médica que eu admiro muito, é uma médica paliativista, a doutora Ana Cláudia Arantes. Ela lida muito com pacientes com cuidados paliativos. É uma profissional que eu tenho seguido bastante nas redes sociais, acompanhado bastante o trabalho dela. E eu passaria uma tarde com ela, porque é alguém assim que tem tido muito contato com pessoas em algumas fases da vida, delicados e que exige muita força, muita garra. E então é uma pessoa que eu falaria, uau, seria uma realização tremenda. Que bacana. Ô Paula, e me diga uma coisa, a gente escuta muito o conceito de sucesso, especialmente no mundo contemporâneo. E como você, de alguma forma, tem como matéria-prima um momento da limitação humana, né? Gostaria de saber, Paula, como que você vê esse conceito? Ou melhor, qual é o seu próprio conceito de sucesso? Sucesso, pra mim, é uma realização... São pequenas, grandes realizações, né? Então, estar hoje aqui nesse programa, pra mim, com você, pra mim, tá sendo um sucesso. Fico feliz. Acordarmos diariamente é um sucesso. Ter uma realização profissional de algo que nos faz feliz, de algo que nos dá um retorno. Primeiro, um retorno pessoal, né? De você falar assim, olha, eu tenho um propósito nisso, tenho uma missão nisso, estou realizada. Pra mim, isso daí também é um sucesso, né? Ter uma saúde, acordar bem, disposta. Com saúde, vamos pensar, diariamente, isso é um sucesso. Então, eu acho que sucesso são vários pilares que o sustentam. Paula, se alguém te perguntasse assim, ó. Paula, como eu encontro o sentido da existência? O que você diria? É uma busca diária, diária. É termos, eu penso bastante no seguinte, que quando nós temos um porquê, nós enfrentamos todo o como. Nietzsche, é uma frase dele, inclusive. Então, quando nós temos um porquê do viver, um porquê de tal trabalho, um porquê de tais relações, nós portamos todo o como. E, então, assim, eu acredito que a gente vai formando a nossa existência. Paula, na vida, recomeçar é possível? Sempre. Por quê? Porque a vida, eu acredito que é feita de recomeços. Então, se desmorona de um lado, a gente pega a força e recomeça de outro lado. Mas sempre, a vida é um recomeço, sempre. E o que significa, Paula, para você errar? Errar faz parte. Até tem aquela frase pronta, né? Errar é humano. Acredito também nisso. Mas errar faz parte. E tirar o aprendizado desse erro faz mais parte ainda. Para que a gente recomece em outros projetos, em outras posições, em outras relações, mas em um outro formato, sem sombra de dúvida, com o aprendizado que veio. Você me fez lembrar de uma frase muito dita por um amigo que acabei ganhando de presente da vida, né? Que é o Irineu. Te trouxe, inclusive, ele para a Americana para fazer uma palestra. Ele tem um material dele que ele diz que... E você disse que errar é humano. E ele diz um material muito interessante que ele tem como frase, né? E eu queria que você comentasse. O acertar é humano. Você concorda com isso, Paula? Com certeza. Às vezes a gente se depara que as pessoas têm dificuldade de se autovalorizar, inclusive. Então, assim, quando a gente acerta, o primeiro aplauso tem que ser nosso. Então, do que ficar, às vezes, esperando os aplausos do outro, né? Então, assim, acertar, sem sombra de dúvida, é muito humano. E a gente tem que aceitar esse acerto nosso. E reconhecer, pô, fiz uma ação, fiz um trabalho, fiz um gesto, acertei naquilo. E reconhecer aquilo e se autovalorizar. Muito oportuno, né? Ô, Paula, no primeiro bloco, você fez referência, né? Fez menção à espiritualidade dos seus pacientes. Agora eu quero pegar essa questão e colocar agora pra você. Como a Paula Ferraz admite a espiritualidade na própria vida? É o nosso principal pilar pra viver. Independente de crença religiosa, né? Mas, sem sombra de dúvida, precisa acreditar. No meu caso, eu acredito em Deus, né? Então, precisamos sempre acreditar de que Deus é bom e é bom o tempo todo. Tem uma amiga minha que ela fala assim, que Deus, ele cuida dos detalhes. E sem sombra de dúvida, de todos os detalhes. Quando você fala de Deus, estou imaginando que você é uma pessoa cristã, é isso? Sim. Tá. E aí, a pessoa de Jesus. Eu gostaria muito de saber qual foi o grande ensinamento que ele te deixou, Paula. Jesus, eu acredito que cada vez mais que nós estabelecemos um vínculo com ele através da oração, que no meu caso acontece, mais próximo ele vai ficando. Como uma relação de amigos mesmo. Então, a gente tem que alimentar realmente essa relação com Jesus, seja através da oração, seja pedindo, seja agradecendo. Mas Jesus foi um grande ensinamento para a humanidade. E que ainda tem muito a ensinar e a humanidade muito ainda a aprender. Engraçado que quando você estava falando, eu já iria consequentemente te perguntar isso, né? Os ensinamentos, Paula, de Jesus, a humanidade conseguiu compreender? Ainda não, né, Anderson? Tanto nós quanto muitos ainda estamos nessa caminhada. Sempre vamos estar aprendendo. Por isso que entra muito esse exercício, seja da oração, seja da leitura, como a gente estávamos conversando. Então, os livros, os grandes livros e o maior de todos, que é a Bíblia, sempre ensina, muito mais do que a gente imagina, seja através de parábolas, tudo. Então, por isso que até mesmo antes de iniciarmos uma leitura, a gente sempre tem que pedir muita sabedoria e muita luz para que a gente compreenda os ensinamentos de verdade e a gente consiga colocar em prática. Mas isso é um treino e diário. Sim, sim. Eu quero aproveitar essa nossa conversa e trazer aqui para essa entrevista um detalhe que eu não sabia e que você me contou, que é a sua proximidade com o livro de provérbios que você me contou. Eu gostaria muito de saber o que você encontra de tanta riqueza lá, Paula. Nossa, ensinamentos diários. Como eu comentei, diariamente eu leio um dos provérbios. Eu faço uma sequência. Então, por exemplo, hoje é dia 14, então eu leio provérbios 14. E a cada dia eu faço uma reflexão. Mas é um livro fantástico de que todo mundo deveria ter acesso e buscar realmente. Você acha ainda, por exemplo, que a Bíblia é um livro pouco explorado? Acho. Pensando a nível de número de habitantes no mundo, eu acredito, sim. Ainda falta muito. Ou até falta buscar com outro olhar, com mais profundidade. Às vezes até mesmo com mais leveza. Sim. De mudar um pouco aquele estereótipo, sabe? Não, não são regras que estão lá, né? São ensinamentos que busca viver quem deseja. Paula, quando você não estiver mais por aqui, isso vai acontecer com você, comigo e com todos os mortais, qual é o sentimento que você quer deixar no coração das pessoas que tiveram a oportunidade de cruzar o seu caminho? Um sentimento de prontidão. Uma das minhas características é sempre estou muito pronta, eu sempre me esforço bastante assim para estar ajudando no que eu posso, né? Seja no local onde eu estou. E a questão da hombridade também. Eu acho que a honestidade, a integridade faz muito parte de mim, da minha formação, da minha pessoa. Então acredito que seja essa a imagem, assim, de benfeitorias realmente. Sim. E quando a gente trata aqui a questão do conceito do legado, é para a humanidade. O que você vai deixar de presente, Paula? A gente tenta, eu pelo menos tento, diariamente, deixar um pouquinho da bondade, um pouquinho do cuidado, realmente. Mas claro que a gente sonha, tem projetos, e de atingir isso um maior número de pessoas. E acredito que aos poucos aí eu estou nessa caminhada. E me diga uma coisa, de 0 a 10, qual é o seu nível de esperança de ver uma humanidade mais humana? 10. Por quê? Porque eu acredito ainda no ser humano. Eu até estava vendo uma outra, uma entrevista anterior sua, né? E você fez essa colocação com a entrevistada, e eu penso também nessa linha de raciocínio. Existem muitas pessoas boas ainda no mundo, né? E são dessas pessoas que a gente tem que se cercar, dessas pessoas que pensam no próximo, dessas pessoas que querem se conectar com o próximo, que têm interesse no próximo. E isso vai muito de encontro com o que eu atuo, com o que eu trabalho hoje em dia, até mesmo dentro da oficina do cuidador, que eu sempre falo assim, que cuidar é conectar pessoas. E a gente conecta pessoas quando a gente tem interesse no outro, seja na fragilidade do outro, na necessidade do outro. E aí a gente consegue cuidar e amar, enfim. Paula, você me recordou agora uma fala de Dom Bosco, que há muitos anos eu, na verdade eu sempre fui do contexto salesiano, né? Sou um ex-seminarista, não sei se você sabia disso, mas assim, sempre estudei, inclusive estou agora terminando o meu mestrado, e Dom Bosco disse uma frase que por algum motivo você agora me fez recordar, que é a seguinte, O Senhor colocou-nos nesse mundo para os outros. Eu tenho a sensação que o conceito da existência, o sentido da existência segue na direção do coletivo, né? Porque ele disse isso e também porque de alguma forma eu também sinto isso. Eu gostaria muito de saber, É mais ou menos isso que você compreende a existência, não somente sua, mas a existência humana de forma geral? Com certeza. Nós precisamos de pessoas. E acredito que nós temos que nos rodear, claro, de pessoas boas e pessoas que nos impulsionem sempre ao bem. E juntos a gente consegue chegar mais longe, seja num propósito pessoal, seja num propósito coletivo, num propósito de uma empresa, por exemplo, e juntos com certeza a caminhada vai mais longe. Comenta pra mim então, 14 Bis, a música do 14 Bis, né? Sal da Terra, do... Não vou me recordar agora o nome do autor, mas acho que é o Flávio Venturini, se não me falha a memória, um mais um é sempre mais que dois, Paula? Sempre mais que dois, sempre. Sem sombra de dúvidas. A somatória de pessoas com o mesmo objetivo, e eu acredito, Anderson, que nós estamos rodeados de pessoas bem, de pessoas que querem proliferar o bem, de fazer o bem, de conectar com pessoas que também pensam dessa mesma maneira, então a somatória sempre vai ser mais e mais. Paula, há uma única pergunta que nenhum convidado sai ileso daqui, você sabe disso, e você com certeza também seria de alguma forma a vítima dela, e eu quero muito te ouvir, Paula. Paula Ferraz, pra você, o que é a vida? Além do lado romântico, que a vida é bela, de que a vida é um dom de Deus, de que a vida é uma divindade, eu vejo também como a vida, ela é resiliência. Resiliência, bem dizer, a todo tempo, a cada fase da nossa vida. Então, termos condições realmente de nos recolocarmos, de buscarmos ferramentas pra nos sobressairmos novamente, para darmos a volta por cima de situações, essa é a vida. Então, diariamente, nós temos que nos fortalecermos, ou frequentemente, eu diria, de ferramentas, de recursos, pra que a gente enfrente os desafios, os obstáculos da vida, porque isso é a vida de todo mundo, né, Anderson? Então, e claro que, acredito que a gente se fortalecendo cada vez mais na nossa fé, na nossa espiritualidade, como a gente havia conversado, essa caminhada, ela vai ficando um pouco mais leve. E aí, a gente consegue ir vivendo, e vivendo da melhor maneira possível. Paula, pra mim foi uma grande alegria, uma imensa honra, e o tempo realmente passa mais rápido do que eu gostaria que ele passasse. Nesse sentido, eu gostaria muito que você fizesse as suas considerações finais, nem parece que passou meia hora, mas passou, em relação a tudo isso que a gente conversou. Foi um prazer, superou, assim, até as minhas expectativas, a gente ter oportunidade de falar sobre o nosso profissional e as nossas experiências de vida, né, Anderson? Apesar de sermos jovens ainda, mas já temos, sim, uma bagagem, uma história, e o fato de lidarmos com pessoas mais velhas e mais experientes também vai nos proporcionando mais experiência ainda, mas, vamos pensar, mais sabedoria. Sim. Então, assim, é sempre um prazer, nossa, foi uma honra realmente participar. Fique feliz. Espero realmente... Valeu a pena. Muito, muito. Espero que realmente a gente tenha conseguido plantar alguma coisinha para os nossos telespectadores, enfim. Maravilha. Paula Ferraz, mais uma vez, obrigado, saúde e paz, e volte sempre, e mais uma vez, muito agradecido, porque valeu a pena demais. Obrigada, Anderson, pela oportunidade. Obrigada aos telespectadores também. Nós é que agradecemos. Você acabou de assistir mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos do mundo dos negócios. Um forte abraço e até mais. Empresários em Destaque. Oferecimento Andressa Alonso Fotografia e Filmagem Tônica Consultoria e Treinamentos Gênesis Formando Cabeças Consultoria Mandala e Unissal Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Fique atento